A reforma da previdência social no Brasil é extremamente importante. O Brasil gasta hoje 14% do PIB com previdência e assistência social. O Brasil tem 9,5% da sua população com 65 anos ou mais. Países que têm 9,5% da população com 65 anos ou mais gastam em média 5% do PIB com previdência e assistência social. Países que gastam 14% do PIB com previdência e assistência social são países como a França, Alemanha, Japão que têm mais de 20% da sua população com 65 anos ou mais.